Oi! Bom, esse vídeo é diferente e a gente vai fazer uma comparação do Snapchat com o InstaStories. Bom, a primeira vantagem do Snapchat é que o Snapchat é rápido, né gente? Carrega rápido, então você posta vídeo, você tá vendo tudo ali ao vivo. O do InstaStories, ele é muito, muito lento. Porque assim, se eu carrego, sei lá, 10, 11 vídeos, ele trava, eu não consigo ver direito. Então isso eu peguei um pouco de bode de tá usando muito o InstaStory por causa disso. Na hora que eu vou começar a ver dos outros, tá tudo travado e o Snapchat a gente não tem esse problema, né? Então uma das grandes vantagens do Snap é que ele é rápido, é interativo e você consegue... Você não fica estressado do negócio tá travando, né? Outra coisa, o Snap tem todas as caretinhas, os filtros bacanas pra usar, que fazem toda a diferença. Agora tem alguns que mudam a voz, que eu acho super legal e o InstaStory não tem. Filtro de Photoshop no Snap, gente, é muito mara e no InstaStory não tem isso. O Snap, gente, ele é um aplicativo mais, vamos supor, privativo. Então a pessoa tem que digitar o teu nome lá, te seguir pra tá acompanhando a você. No InstaStory, não, gente. Qualquer pessoa pode te ver, mesmo que ela não te siga. Qualquer pessoa do mundo, ela pode entrar lá no seu perfil e começar a ver seu InstaStory. Então assim, o Snapchat, você pode acordar, você pode colocar um filtro no rosto, que tá tudo ótimo. Você pode postar mais seu dia a dia do jeito que você é na real. E o InstaStory, você tem que tomar cuidado, porque é todo mundo que tá te vendo, né? Então assim, eu tomo muito cuidado com o meu InstaStory por causa disso. Eu sou muito profissional na área que eu sou, né? E eu sei que tem muita marca me olhando. Por exemplo, marcas que poderiam trabalhar comigo, que gostariam de trabalhar comigo. Pensa se essa marca, que gostaria de trabalhar comigo, entra no meu InstaStory e eu tô lá sem maquiagem, na cama, ou tô lá fazendo zona. Eu não posso postar aí no InstaStory, entendeu? Porque todo mundo pode ver. Porém, eu posso postar isso no Snap, porque o Snap são seguidoras mais relax, não é toda marca que me segue, entendeu? Eu acho que isso aí é uma vantagem do Snap e desvantagem do InstaStory. Outra coisa, gente, um pouco diferente. No InstaStory, nossa visualização é um pouco maior, porque tá todo mundo seguindo. E não é totalmente só as suas seguidoras fiéis, como é no Snapchat. Quem me segue no Snapchat são as pessoas fiéis mesmo, sabe? São aquelas minhas leitoras verdadeiras, são aquelas meninas que me adicionaram, que ficam me assistindo lá todos os dias. No InstaStory, não. Pode ser uma pessoa curiosa. Então, assim, meu InstaStory tem mais visualizações que meu Snap, porém, eu acho que não é tão fiel quanto o Snapchat. O Snapchat eu posso ter um pouco menos de visualização, mas é um público muito fiel. No Snap, eu consigo ver quem printa minhas fotos. Então, eu consigo ver quem visualizou e quem printou a minha foto. Já no InstaStory, eu não posso ver quem printou. Eu só posso ver quem visualizou. Então, essa coisa de ver print no Snap é legal. Então, eu gosto. Bom, o Snap é assim, gente. O Snap, por exemplo, no meu caso, eu sigo somente as pessoas que eu realmente quero ver. Que não são tantas. São, sei lá, umas 50 pessoas, no máximo, eu sigo. O que acontece? Acontece que eu vou ver vídeos de pessoas que eu realmente gosto, que eu consigo ver, etc e tal. No InstaStory, já isso não acontece. Por quê? Porque, por exemplo, eu sigo mil pessoas no Instagram. E aí, aparecem lá todas as InstaStory de mil pessoas, se eu for ficar rodando assim, né? Então, eu não vou conseguir ver dessas mil pessoas. Porque não é todo mundo que eu quero ver o InstaStory, né? Então, eu acho que isso é uma desvantagem também pro InstaStory. Porque ele mostra de todo mundo e não só das pessoas que eu quero ver. Bom, outra vantagem do InstaStory, que eu gostei, é que ele é tudo no mesmo aplicativo. Por exemplo, eu uso muito o Instagram. Então, eu só passo o dedo do lado e eu já tô ali nos vídeos, já tô ali pra postar. Quando a gente vai pra um Fashion Week, por exemplo, que eu trabalho com moda, né? É muita loucura. Então, a gente fica num Insta e a gente faz InstaStory. Aí, a gente tem que abrir outro aplicativo pra ir pro Snap, entendeu? Se o Snap tivesse todas essas coisas que ele tem e fosse dentro do Instagram, do InstaStory, seria top. Vocês não entenderam, né? Outra coisa. No InstaStory, eu posso carregar vídeos que eu já fiz no meu celular. E, por exemplo, não aparece que eu fiz no outro dia. Aparece que eu postei no mesmo dia, entendeu? Eu não tenho uma data lá e vídeo feito tal. Não, eu posso criar uma história com vídeos que eu já tenho, com fotos que eu já tenho, com conteúdos que eu já tenho. No Snap, eu já não posso fazer isso. Eu posso subir, sim, o vídeo que tá no meu celular no Snap, porém, vai aparecer lá a data de, sei lá, dia 20 de setembro. Então, o pessoal vai ver que não foi real aquilo, que não foi ali, entendeu? Mas eu acho que isso é o segredo também do Snap, né? O Snap é uma plataforma rápida, é uma plataforma real, ela é uma plataforma de tempo real. E no InstaStory, ele já perdeu um pouco disso de tempo real, porque você não precisa ser tempo real no InstaStory. Você pode criar o que você quiser, a hora que você quiser, e com vídeos antigos que você quiser, que vai aparecer, que você fez na hora. Com o tempo, o InstaStory vai melhorar. Por enquanto, ele tá bem ruim, mas eu acho que ele vai melhorar. E se ele virar, tipo, um Snap real, aí eu acho que vai ser ótimo pra gente, porque a gente vai estar tudo no mesmo aplicativo. O vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem outro vídeo, e deixe aqui no comentário. Vídeo que vocês querem que eu faça, tá? Os vídeos que, sei lá, tag... É, comente aí abaixo que eu vou ler todos e vou responder todos, tá bom? Não se esqueça também de me seguir no Snap e no Instagram, Carolina Tognon. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!